Vamos lá. Acho que hoje o dia é de uma discussão que a gente vem fazendo aqui recorrentemente. O que está acontecendo com cripto? É relativamente engraçado você imaginar como é que um ano pode mudar muito um direcionamento a respeito de um fenômeno que vem acontecendo há muito tempo. 2021 foi isso. E sobretudo o segundo semestre, a gente viu vários governos começando a regular ou pelo menos a discutir mais seriamente regulamentação de criptomoedas. A gente viu a Austrália fazendo isso, a Índia fazendo isso, nós, Brasil, fazendo isso, que é o Salvador, China, que acabou proibindo todas as atividades relacionadas a cripto. Isso obviamente está relacionado com alguns fatos simples. Teve um crescimento muito grande, o número de indivíduos utilizando criptomoedas, sobretudo depois do desenvolvimento dos stablecoins. Você viu o valor de mercado oscilando e crescendo, embora esteja num momento de queda. E você teve, é um ponto bem relevante, uma diversificação na funcionalidade. Você já começa a ver transferências internacionais, pagamentos, sendo possibilidades mais concretas pro mundo cripto. E o que é interessante disso, e o que a gente faz muito aqui no canal, é sempre analisar qual é o cenário global, pra tentar identificar uma tendência, é que esse exercício não ajuda muito em cripto, pelo menos até agora. Você olha o Open Banking, você olha pagamentos instantâneos, você vê um ciclo de medidas regulatórias, um caminho a ser perseguido, que é incentivado inclusive por organismos internacionais, pra você ter previsibilidade, o que você espera do cenário regulatório, até pra você ter algum grau de harmonização regulatória. Não é bem assim que funciona com criptomoedas. Você tem desde uma noção de lugares onde você está tentando maximizar o tipo de utilização que uma criptomoeda pode ter e o tipo de impacto em geração de empregos, desenvolvimento de tecnologia que o mundo cripto pode trazer, até outros que você está falando literalmente de proibição completa. A gente gosta muito de usar a Índia e a Austrália como exemplos. A Austrália tentando montar esse hub de empregos digitais a partir de cripto, então criando uma ideia mais favorável pra esse mercado, pra você desenvolver o ambiente cripto lá e você tem o outro lado da Índia, muito reativo, talvez bem influenciada pela China, uma questão talvez de proximidade. Então você vê assim, não tem etapas bem definidas, não tem princípios comuns. Isso é muito ruim dentro dessa lógica que a gente tem de harmonização e legislação financeira. Você não tem essa clareza pra cripto. Talvez a gente consiga isso sim a partir desse ano 2022 em reação que aconteceu em 2021. Talvez isso aconteça. Não é uma certeza. A certeza que tem é que a discussão está de fato avançando. Aqui no Brasil os três projetos acabaram sendo unificados. CVM e Banco Central começaram a tomar medidas mais claras em relação ao que fazer. Vai ter aí sim, pelo menos diretrizes um pouco mais claras. A gente tem aqui com alguma clareza saber que não tem interesse mais em se manter o anonimato. Você quer fazer um movimento de garantia e identificação de ponta a ponta. E você também tem uma preocupação bastante clara de como é que você reduz ilícitos que estão associados a cripto. E aí são os mais variados. Todas as movimentações financeiras que de alguma maneira estão relacionadas a práticas ilícitas entram nesse universo do cripto. E tem uma preocupação específica a isso. A gente tem visto relatórios da COAF, investigações da EPF, já utilizando aqui o mundo cripto como um ambiente que pode viabilizar a evasão de divisas, lavagem e até mesmo operações financeiras não autorizadas. Então a lógica por trás disso ainda é preliminar, mas talvez exista aí no horizonte uma tendência de você começar a olhar uma regulamentação de cripto, não sei se tão harmonizada nesse primeiro momento, mas que já enderece alguns pontos em comum. Então certamente ao longo do ano vai ter bastante coisa nova e para acompanhar vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando o Cashless. Até semana que vem. Tchau, gente.